Sejam muito bem-vindos ao nosso canal nesta sexta-feira, Baralho Cigano, as Pedrinhas na Mesa, o canal Lunação Esoterismo, eu sou o Leandro e a gente vai falar do seguinte aqui nesse vídeo. Ele ou ela está pensando em você hoje, aquele que é um dos nossos temas, que são tratados como um acompanhamento por aqui, para você ir vendo como é que flui aí a sua parte afetiva com a pessoa que você tem ao seu lado, de quem você gosta, com quem você busca uma chance, para saber qual a energia presente e quais possibilidades isso pode trazer ou se há uma dificuldade aí que será apresentada. Então a gente vai embaralhar aqui as nossas cartas, eu vou preparar a mesa aqui e já vou falar como é que vai funcionar essa leitura. Para quem está chegando agora, não deixa de fazer a inscrição e ativar as notificações aí para seguir participando com a gente. Na descrição do vídeo tem o Instagram, Escola Esotérica Alunação, tem a página do Facebook também, Escola Esotérica Alunação, tem o link aí da Escola Virtual com os cursos online, matrículas abertas para baralho cigano, dado mancia, entidades de umbanda, formação intensiva em tarô, magia das velas, dá uma olhada na escola aí e vê qual curso pode ser do seu interesse e é só ver lá as informações para ele e tem um botãozinho para você se matricular. Então acessa aí a descrição do vídeo em algum momento, enquanto você estiver assistindo, depois de receber a sua mensagem aqui com a carta. Combinado. E aqui a gente vai ter o seguinte, cinco cartas na mesa e você vai escolher uma delas, para ver aí, você vai mentalizar a pessoa que é especial para você, a pessoa de quem você gosta, vai mentalizar essa pessoa, vai escolher uma das cartas que vai trazer então a mensagem para dizer se essa pessoa está pensando em você hoje e qual a energia, qual o tipo da energia, o porquê do estar ou não estar pensando. A gente vai olhar para a carta que vai virar e vai conversar um pouquinho sobre a imagem. Então ali na primeira carta eu estou colocando um quartzo azul, na segunda vem um quartzo fumê, na terceira é uma ágata roxa, aqui na quarta é um olho de tigre e na quinta uma pedra sol. Então escolhe a sua aí, vou te dar alguns segundinhos para isso. Mais um recado, no Instagram que eu falei que tem aí para vocês verem, escola esotérica, alunação, tudo junto, eu estou começando a fazer algumas interpretações diárias lá também, tá? Mensagens diárias com oráculo. Então eu fiz ontem, fiz hoje, tem lá uma carta do Tarot Zen com uma combinação do baralho cigano, com uma mensagem dos dados. Eu abro isso para a gente e trago uma mensagem para o dia. Então pode ser um acréscimo para você, tá? Receber uma mensagem, verificar qual a energia presente com uma ideia que é passada a você pelos oráculos lá no Instagram. Então isso ocorre, tá? Foi feito ontem, foi feito hoje. Se você acessar lá, você pode conferir qual foi a mensagem para hoje. Eu coloquei lá também uma prece aos pretos velhos, uma oração aos pretos velhos, tá? Então tem coisa legal acontecendo no Instagram, não deixa de seguir lá. E aqui vamos para a nossa leitura, então. Ele ou ela está pensando em você hoje? É o que a gente vai responder. Vamos olhar aqui a primeira carta, de onde eu tiro o quartzo azul. E o que você que escolheu aqui recebe é a carta do cachorro, que vai dizer que sim, tá? Existe uma sintonia de pensamento aí, é uma confirmação para a gente. E é uma carta que fala de aproximação, de companheirismo. Então de repente alguém que queira se aproximar mais de você está pensando em você porque está com essa vontade, de repente de poder conversar, de fluir mais, né? Do apoio que um pode oferecer ao outro. Então isso é legal, traz possibilidades para o seu dia, considerando a sua parte afetiva, com a pessoa que você mentalizou para poder ganhar essa resposta. Tá? Então a primeira carta disse para a gente que sim, foi a carta do cachorro. Eu vou colocar aqui em cima, para a gente ir ganhando espaço na mesa, né? Então eu vou para a segunda carta agora, para quem escolheu com o quartzo fumê. Segunda carta, aqui, você que escolheu recebe a carta da casa, vai dizer para a gente que sim também. É uma carta que fala da sensação de segurança, de familiaridade. Então alguém que pode sentir mais desse vínculo com você, né? Poxa, flui, a gente se identifica na conversa, no que a gente está pretendendo para a vida, os propósitos combinam, então encontra-se essa familiaridade, né? Isso pode passar segurança de um para o outro, né? Uma base de confiança para duas pessoas caminharem juntas. Então alguém que está pensando em você, que está experimentando essa sensação. E isso é claro que pode contribuir bastante para possibilidades a dois. Seja para um relacionamento, caminhar bem, seja para uma oportunidade aparecer. Pessoas que estão se conhecendo, se descobrindo, descobrindo, vendo que as ideias batem, né? Quanto ao que se quer para a vida. Então é disso que a gente está falando, olhando para essa carta aí, considerando o nosso tema para esse vídeo, tá? Então segunda carta disse que sim também, com a carta da casa. Do mesmo modo vai lá para cima para a gente ir mais uma vez e ir ganhando espaço aqui. Terceira carta agora, com a ágata roxa, para quem fez essa escolha, aqui você ganha a carta das flores. É outra resposta sim. A carta das flores que fala de troca afetiva, de sentimentos que se apresentam aí, tá? Então, alguém que está pensando em você e está com essa ligação afetiva, está fluindo o sentimento, é uma carta que pode trazer, por exemplo, energia de reconciliação, né? De fazer as pazes, enfim, para quem brigou aí, se é o seu caso. Ah, a gente teve uma briga recente, está meio cada um para um lado. Então, vem essa energia também, né? Uma possibilidade aqui na interpretação com as flores. Alguém que está querendo consertar uma briga, às vezes reconhecer um erro, se aproximar com isso, porque há uma ligação afetiva aí, né? Que está chamando para que duas pessoas se acertem, fiquem bem juntas. Então, outra resposta sim para a gente na terceira carta, com as flores. Até agora, está com respostas aqui positivas na mesa, vamos ver terminando a nossa leitura o que vai acontecer. A quarta carta, com o olho de tigre, para quem fez essa escolha aqui, vem o coração. Outra resposta sim, confirma para a gente, né? Por quê? É a própria carta que direciona para o amor numa leitura de Baralho Cigano. Então, assim como as flores falam também do sentimento, o coração fala sobre isso, principalmente, né? É o amor que flui, é o sentimento. Então, tem essa ligação que com certeza aproxima duas pessoas, né? Que conseguem se compreender, conseguem se entender naquilo que sentem, reciprocidade para uma oportunidade surgir, para um relacionamento, de repente, se for o seu caso, já em um relacionamento, não, tudo bem, aqui a gente está caminhando, está fluindo. É uma carta que pode falar de um momento mais intenso, a dois, né? Daquela coisa mais apaixonante, tá? Para quem busca uma chance, se então, de repente, a chance pode aparecer, a oportunidade pode aparecer, porque bate essa energia, né? Que traz realmente um espaço para as coisas se desenharem a dois. Então, nós temos outra resposta, sim, com essa carta do coração, que traz para nós, de fato, essas possibilidades. É a própria carta que direciona para a área do amor, como eu falei, considerando uma leitura de baralho cigano. Então, com certeza, confirma para a gente aqui, para dizer se ele ou ela está pensando em você. sim, e há essa carga afetiva aqui, sentimental, envolvida. Tá legal? Agora, a última carta. Aqui com a pedra sol, para quem escolheu, tivemos a cegonha, que vai dizer que sim também, tá? Então, só teve resposta sim na mesa, e não foi porque eu tirei as cartas ruins para ninguém ficar triste. está aqui o nosso monte, né? Ó, as nuvens aqui, ó, o chicote, né? tinha problema para aparecer aí, aqui não veio mesmo, ó, rato, montanha, caixão, né? Foi, se estava aqui, é porque não era para surgir, então a mesa realmente trouxe uma energia boa para a gente, só com respostas positivas, tá? E a cegonha vem falar de alguém que está pensando em você, então, você que escolheu essa quinta carta, recebendo essa imagem, é alguém que está pensando em você, considerando a ideia de quebrar a rotina, de fazer coisas diferentes, novas possibilidades a dois, isso pode dar uma movimentada, então, na sua parte afetiva aí, tá? Essa é a interpretação para você, ok? Então, o que que acontece? Vamos lembrar, vamos levar em conta a pergunta, tal pessoa está pensando em você? a pessoa que você mentalizou aí para ganhar a sua resposta, vimos que sim em todas as cartas, não significa, ah, então vai dar certo, então vai acontecer, não estou falando do que vai acontecer, estou falando da energia que se apresentou, né? Para você poder perceber no dia de hoje se há ou não uma sintonia, se há uma abertura, vimos que sim, que há sintonia, que há abertura, portanto, consideramos possibilidades a dois aí, todas as respostas da mesa, né? Só reforçando, foram positivas, trazendo aqui novamente as cartas, só para a gente encerrar o vídeo agora com as imagens abertas aqui, do que a mesa nos trouxe, o cachorro, a casa, as flores, o coração e a cegunha, beleza? Fico por aqui então, um abraço a todos e até o nosso próximo encontro no canal. o cachorro, a casa, não. Obrigado.